Lembra-me das minhas fraquezas Eu conto-te como as tornei Nas minhas certezas E quando no peito secar O fogo que aquece o olhar Procura por mim Que eu vou no teu lugar Eu vou levar-te Nas tuas palavras A máquina não para Não para Mesmo que não mudes a cor Procura por mim Que o amor sossegador Procura por mim E o amor sossegador O amor sossegador O amor sossegador